No episódio anterior de Seis e Maria Socorro! Socorro! O que você fez? Fiz nada não, senhora! Levei para o meu cara ver se tem cara de quem faz alguma coisa. Você me respeita, viu? Epa! Aqui não é cabaré não, viu? Aqui é uma delegacia! Silêncio! 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 Vocês não estão na casa da Mãe Joana! Sinta aí! Enquanto o que pode acontecer! Entra com essa delegacia hoje ao inferno, viu? Eu que o diga, viu? Bejamim! Cadê meu filho, Jean? Meu filho, Bejamim! Bejamim, minha senhora! Meu filho, Bejamim! Aquele trombadinha marginalzinho? Não, senhora! Eu peguei ele no trombadinho! Pode entrar! Ai, meu Deus! Cadê meu filho? Bejamim, meu filho! O que aconteceu com você, meu filho? Armaram para mim, mãe! Armaram como, meu filho? Colocaram drogas na minha mochila! A polícia me parou na porta da festa! Eu falei que a droga não era minha! Mas você usa droga, meu filho? Claro que eu não uso isso, mãe! Não só usa como vende, né, Bejamim? Vai dividir para minha mãe! Quem foi que te chamou aqui? Volta de onde tu veio! Mal chegou e já quer fazer minha caveira? Tu não suporta o fato de eu ser o filho preferido! Gente, vamos parar com isso! Vamos parar com isso! Vamos tentar resolver da melhor maneira possível! Nós vamos resolvendo! Mas a culpa disso tudo é porque a senhora sempre passou a mão na cabeça dele! Vai começar o fato da fila excluída! Na sua boca! Olha, minha filha! Me solta! Me solta! Agora a senhora vai me ouvir! A culpa desse menino ser desse jeito sempre foi porque a senhora sempre foi porque ele vendia, usava droga e mesmo assim a senhora cobertava! Mas era conveniente para a senhora, né, mãe? Receber dinheiro pra ir pro salão, pro shopping, esse tipo de coisa! Eu não queria fazer isso com você, Beatriz! Vai embora! A verdade é doido! Vai, Beatriz! Eu não sei porque que aconteceu uma coisa dessa! Abaixa a leite que não pagou o meu aluguel! Ainda tem você aqui no preso, meu filho! Por que que tá acontecendo isso? Meu Deus! Cadê o advogado, meu filho? Cadê a moça que ia vir, meu filho? Calma aí, senhora, que eu vou ligar pra ela aqui! Tchau! Alô, quem tá falando? É o quê? Você tem cara de pau de me ligar! Depois dá vergonha que você me fez passar naquela festa! Eu tô preso! Eu tô preso! O quê? Preso? Ai, ai! Eu quero mais é que você se ferre, Benjamin! Se ferre! Ai, que ódio! Tá bom então! Tá! Tchau! E aí, meu filho? E aí, meu filho? O que que aconteceu, meu filho? O pai da menina vai vir, meu filho? Tá viajando, mãe! Meu Deus! E agora, meu filho? Como é que nós vamos fazer? Como é que vai arrumar outro advogado, meu filho? Tem que esperar, mãe! Tem que esperar! Ai, meu Deus! E você vai ficar preso aqui, meu Deus! O que que eu vou fazer hoje no meu filho? Agora mesmo é que nós vamos ficar falidos, meu Deus! Ai! Calma! Tô finalizando! Tá quase pronto! Pronto! Uhum! Calma! Calma, calma! 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 vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Obrigada. Ai, ai. Ai, desculpa, desculpa. Ai, gente, cuida logo dentro dessa luz. Minha cabeça tá doendo. Tchau, 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 tchau. Essa tá boa de matar a ledinha. Ai, foi ó demais. E Mariana, mas seu Juliano tá arrugado, não tá? Maravilhoso, ó. Meu irmão, esquece essa história desse seu Juliano pra lá. Metadeiro que tá saindo de você, ó. Tchau, tchau, tchau. É, Bahia. Vem que essa chuala raivosa tem razão, Maria. Você está valendo um luxo, não é não, Manu? Maravilhosa, só não mais queia, né, meu amor? E pra mim de despacho, com licença. Sim, Maria, você está valendo, Juliano. Eu tirava os olhos de você. Nós arrasamos, você arrasou. Não, bora parar com isso. Vocês sabem que seu Juliano é só meu amigo, não na terra da vida. Você já morre desta? Ai, eu não queria ter um amigo dele. Eu vou dormir, viu? Boa noite. Ah, vai lá, vai lá, descansa, você arrasou. Já tem que ligar a luz aí, ó. Isso. Agora são nós dois, né, Leidinha? A tua gostosou, né, maravilhosa? Olha que... E o Antônio não acredita que tu já está tomando esse café, menina. Porque o pai está lá naquele rio, desde o dia da manhã. Espera eu levar esse corpo, menina. Olha, desce os peixes para o lado, todos sacanosos de novo, desde o rio. Mas tu é demais, viu, menina? Não, eu estou... Preguiçosa, meu Deus. Cuida, menina. Você deve ter preguiçosa. Nada acabou que tu te cala, rapaz. O pai já está todo envenenado, fica lá naquele sol quente, lá, ó. Deixa eu ver isso aí, irmão. Acabando, estou pretinho aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Será possível, mãe? Porque tu voltou para brigar com o menino, foi? Eu fico só brigando com essa criança. Todo dia essa menina desse jeito. Entra, volta aqui, irmã. Volta a menina. Senhora, deixa eu terminar de tomar meu café. Deixa eu tomar teu café e cuida para tu ir para levar esse corpo. Esse menino está ficando essa linha de ele procurar mesmo tratar ele, que ele fica aí comendo um monte de barro aí. Chega o busco, está aluminando, cheio de vermes, está parecendo a cobra já. O quarto está lá, cheio de buraco lá que ele está tirando lá para comer. Minha irmã, mas tu gosta de implicar com esse menino. Deu para o menino, cuida, minha, para tu ir levar o corpo para o teu pai. Eu estou ganhando meu dinheiro lá, preguiçosa. Oi, meu amor. Eu estou morrendo de saudade da Maria. Oh, meu Deus, a mamãe também está, meu bem. Está aí. Oh, meu Deus, a mamãe também está morrendo de saudade da Maria. Oh, meu amor, mas nós não temos dinheiro para ir lá, meu bem. Todo dia nós trabalhamos, ainda não conseguimos dinheiro. Mas nós vamos, viu? Uma hora a gente vai conseguir, mas hoje eu vou levar minha filha lá na pracinha para falar com ela, tá bom? A mamãe está muito triste também, muito triste mesmo. Porque a Maria, nós não olhamos mais a Maria, minha filha. Meu amor, meu amor, não fica assim, meu amor, não fica assim, tá? Maria, termina de botar a mesa e pode sentar com a gente para ter café. Que vale a saudade, hein, Marcos? Eu tenho certeza que dona Maria Saboni, ela deve tomar o cafezinho dela da manhã, não é? Inclusive, eu tenho certeza que ela já tomou o café dela, não é assim? Juliana, você sabe onde foi que eu te conheci? Na feira, vendendo fruta com a tua mãe. Agora não vem querer dar uma de dodoca, não vai acabar com o nosso café da manhã, não. A gente pode tomar o café em paz, por favor? Perdi o apetite. Maria, vem cá, Maria, agora. Oi, senhora. É por isso que eu tirei meu filho daqui, do Brasil. Para ficar bem longe de gente como você, oportunista. Se jogando a todo custo para cima do meu filho. Está bem longe daqui nos Estados Unidos, graças a Deus. Senhora, eu nunca fiz isso, não, não. Fez sim, está querendo fazer o mesmo com o meu marido. Eu não vou admitir, Maria. Eu não vou admitir você fazer isso aqui bem na minha frente, Maria. Eu nunca fiz isso, não, senhora. Desculpa se passei isso, senhora. Fala em passar, vai passar o pano na casa. Você já passou hoje? Já, já passei o pano na casa hoje. Depois você vai passar de novo. É que está tudo sujo. Meu Deus, que absurdo. Ela perdeu completamente a noção. Eu achei que foi bom. O vô Maria do Corpo fez de maravilhoso. Bom dia, bando de desocupadas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, minha gatinha Leide. Ah, por favor, não fica carejando agora. Ora, desce no meu ouvido, não. Faça isso em favor. Cadê a Dina? Aquela cu de potó que não aparece por aqui. Ela disse que não estava surgindo nem cheiro, nem boi das coisas. Ainda está gripada. Não, por favor. O que foi, minha irmã? Cadê o Alvijão nessa casa? Não, melhor, cadê o Mata Bicheira? Porque aquela ali deve estar aqui. Pra quê, né? Não. Pra leite, o que? Bicho que ela tem aquelas corujadas nos pés dela. Pelo amor de Deus. Bora, 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 bora. Leide, minha irmã, não deixa de frescura. Leide, será que lá perto da tua loja é bom pra venda? Porque no centro o movimento está fraco. Lógico, eu já te disse. Se você estivesse vendendo o quê? Se os beijuzinhos, do jeito que eu te ensinei. Filhinho, eu já estava loucando há muito tempo. Ela não sei a bestada enricando os outros. Sim, mas como é que vamos chamar a atenção do povo? Está vendo como você é desastrado? Não é assim que você vai chamar a atenção nunca no Brasil. Vem que eu vou te ensinar como é que você vai te fazer. Vem cá, rapa, vem. Deixa eu te mostrar como vai ser. Fica aqui. Você vai pegar o quê? Seu pratinho de beiju, a corda pra vida. O beijuzinho, o que você vai fazer? Bote aqui na cabeça. E você vai gritar o quê? Ó, o beiju, ó, o cuscuz de arroz. Chamando a atenção do povo, entendeu? Aprenda. Anota aí que tu vai faturar demais. Vai faturar demais. Leite, gosta de ser muito sextana de olho, o beijuzinho. Tu acha lindo, hein? Lindo, lindo demais. Está vacilando, né? Tu é louco, maluco, doido, né? Bate aqui, bate aqui. Bate. Tu fome. Ah, está vacilando aqui. Está vacilando aqui comigo. Vem, para tu ver. Eu perdi o meu apetite. Tchau. Ah, eu vou dar o recado aqui para vocês, viu? Onde não der mofo e nem cupim, eu hei de ver o fim. Meu Deus do céu. Está cada dia mais difícil viver com a leite. Verdade. Você deixou logo limpar isso aqui. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, para mim está perfeito. Bom, mãezinha, como você me faz falta. Eu queria tanto ter um risco no seu lugar. Você era a minha vida. Tia, vou deixar um pedaço do meu coração para você. Espero que goste. Tchau. 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 Se inscreva no canal. É só o que me faltava mesmo. Além de aleijar, ainda é doido. Onde eu fui me meter, meu filho? Ai, senhor. Hoje eu tô sentindo, eu tô sentindo que eu vou sair dessa vidazinha de pobre. Porque eu não aguento mais aquela piedade que eu tô pagando o aluguel. Esse povo me ligando com a pena que eu não aguento mais. Não, eu tô sentindo. Nana, Bideira, Nana, Calista, quem for, senhor. Eu não preciso de sinal, eu preciso de sua vida assim. Não aguento mais. Olha, olha, o satanato ligando, ó. Alô? Ai, lindo. Me respeita, rapaz. Você queridinha. Ai, me desceu a vó. Coitado. Será que chegou primeiro que é você, queridinho? Não adianta. Tô pagando nem o meu aluguel. Quanto mais ficar pagando você. Um mês sem atrasado não dá em ter. Tá? Tá bom. Fala com tu tudo. Pagando nada. Não aguento mais, senhor. Não aguento mais, tá filho. Bora. Bora. Bora, Antônio. Lá, gente preguiça. Bota, bota. Já tá bom, meu filho. Já tá de bom tamanho. Hora dessa, sim. Será que a mãe já fez o feijão? É, que eu vou fazer um caldinho de macaxeira. Vem macaxeira. Macaxeira, hoje vai ter um caldinho. Porra, vem macaxeira. Vem macaxeira. Vem macaxeira. Vem macaxeira. Vem macaxeira. Vem. Macaxeira vai me pagar. Essa macaxeira me paga. Essa macaxeira vai me pagar. Cheguei, macaxeira. Não te disse que hoje vai ter caldinho de macaxeira. É, princesa. Princesa, o que é isso? Princesa, o que é que tu quer com a macaxeira? A dona Julieta quer comer o caldinho de macaxeira. Ela tá gorda. Dona Julieta? É. Mas a dona Julieta sabe que a macaxeira é de estimação. Então tá aí. Eu vou falar com o doutor Marcos. Tá aí, ó. Me dá. Ô, me abre a galinha de estimação. Paz, vou contar tudo pro doutor Marcos. Princesa tá ficando, é louco. Caldo de macaxeira. Paz, eu não tinha não quis. E aí, seu Adão? E aí? Como é que tá, seu Adão? Tá bom. Seu Adão, deixa eu te perguntar, seu Adão. Quem era aquela doidinha que tava ali de cadeira de roda ali? Ela deixou uma carta ali em cima do túmulo ali. Eu acho que ela não é certa. É a menina, é a menina Alice. Ela teve um acidente de carro com a mamãe dela. A mamãe dela morreu. E todo dia ela vem deixar a carta pra mamãe dela. A menina é muito boa. E essa, eu não conheci ela não. Eu vi ela ali, eu tava trabalhando, ajeitando o negócio ali. Eu olhei ela ali. Pois ela vem todo dia. Pois tá bom, seu Adão. Obrigado aí, Sá. Não vai mexer com a menina. Não, Sô, pode deixar. Ai, minha mãe, só nós duas. Tão sozinha, a macaxeira. A macaxeira, eu tô com tanta saudade de casa. Tanta saudade de casa. Com saudade dos meninos. Da Dora, da Antônia, do Carlinho. A macaxeira, se eu pudesse, eu largava tudo e ia embora. Pra onde a minha família. Eu só não vou fazer isso, macaxeira. Porque eu prometi pra todo mundo que a gente ia mudar de vida. E é isso que eu tenho que fazer. Tenho que trabalhar e estudar pra gente mudar de vida. Oi, meu filho. E aí, como é que foi seu primeiro dia no trabalho? Aquilo lá é trabalho, senhora. Ainda pra completar, ainda tem uma louca que fala com o defunto. É melhor falar com o defunto que é contigo, né, meu filho? Cala a boca, imbecil. Vamos ver se eu tô na esquina. Que é isso, meu filho? Vem cá, meu filho. Vai, vai pra uma banho. Vou preparar sua chanta. Ai, que orgulho do meu filho. Tão trabalhador, meu Deus. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Eu não sei não. Calma, calma. Ricardo, quero te contar o que eu ia. Você vai lá logo, menino. Que tal, tá apontando? Eu vou lá com o dia Maria. Tu vai apanhar, pessoal. Não chega lá. Sei sim. É só pegar a luz de uma casinha. Eu fui lá hoje com a mãe. Ligar pra Maria. A Maria disse que tá lá no centro. E quando chega lá, eu peço pra alguém me deixar lá onde a Maria. Então tá. Depois que já é só tu, que já é só tu. Ricardo, por que que a Dura vai apanhar, hein, Ricardo? Me diz. Não, não. Tu quer saber, não? É, mãe. O Ricardo disse que a Dura vai apanhar. Ela fez não sei o que aqui. É mentira, mãe. O que é isso, rapaz? Vamos dormir, Loupão. Vamos dormir, menino. Cuida. A passada deve tacar nesses caboclinhos, menino. O rei que passa a noite já tentando. Não, Deus me livre. Que coisa. E a vida dele só é vida e picolé. Valeu, só você vai pra roça comigo. Acho corretamente. Dormir? Vai, tudo bem. Vai, vai. Bonito, né, Dona Maria? E se são horas de você chegar em casa? Dona Julieta, eu perdi. Foi o ônibus lá naquela parada. É típico dessas meninas de interior dizer que perdeu o ônibus. Quando, na verdade, não passa de estar numa farra de estar se encontrando com o Marcos. Senhora, eu não tô mentindo. Eu não tava na parada de ônibus. Tá, não tava mentindo, né, Maria? Pois já que você não tava mentindo, pois eu também não tô mentindo. Vá capinar ali, ó. Tirar esses matinhos que amanhã eu vou receber visita cedo. O homem não vem. Embora eu não quero nem te ver mais, vá. Uma hora dessa. Agora. Não tem hora pra trabalhar não, minha filha. Qualquer hora. Na hora que o patrão manda. Vamos. Ah, mas ela vai sair da minha casa. Nem que seja na força do olho, mas ela sai. Maria. Oi, dona Lu. O que você tá fazendo aqui, hein, mulher? Uma hora dessa. Foi a sua mãe. Ela que mandou eu capinar. Agora que amanhã ela vai receber visita. Maria, isso não é hora de tá capinando nada não, mulher. Já vai dar meia noite. Não foi ela que mandou. Ela mandou limpar. Maria, não tem isso não. Vamos, já vai dar meia noite. Isso não é hora que você tá capinando nada. Ela vai brigar comigo, mãe. Não tem isso. Amanhã eu vou falar com o papai e ele vai resolver isso. Não tem condições de você ficar trabalhando aqui tarde da noite. Não, eu não quero que você fale nada não. Você vai me meter em função. Maria, isso eu resolvo com o meu pai. Minha mãe passou de todos os limites. Não tem condições de você ficar um horário desse aqui fora trabalhando. Deixa isso aí, vamos. Oi? Tem alguém aí? Madal, é você? Oi? Oi? Quem é? Você tava me observando? Não, eu só tropecei. Você está procurando alguém? É... Não, eu vi visitar meu tio. Ele morreu. E ele era muito rico. Deixou a herança toda pra mim. Ele me tinha como um filho. Sei. E você? Eu estava indo em um concurso com a minha mãe. Aí eu sofri eu não se vendi de carro. Infelizmente ela morreu. Olha, mas eu andava, viu? Você quer ver? Não, 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 não. Eu já estava de saída. Você pode se machucar. Ei. Oi. Qual o seu nome? Você nem me falou. Benjamin. E o seu? Alice. Ah, tá bom. Até. 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 Bom dia. Bom dia, filha. Bom dia, meu pai. Acordou bem hoje? Bem exposto? Tem uma dozinha de cabeça que não passa. Pai, se você quiser eu posso ir ao hospital com você. Bom dia. Bom dia, mãe. Não, filha. Eu já preciso não. Eu vou só. Tá uma entre a casa? Não, ela foi para aquele encontro chato de mulheres e amigas onde elas conversam, tomam chá e toda aquela coisa. Juliana já foi para a escola. E eu também já vou indo, pai. Tá bom, filha. Eu também. Maria, qualquer coisa me liga, viu? Tá bom. Tchau para vocês. Bom dia. Tchau. Boa aula, filha. Maria, pode sentar comigo para tomar café? Não, Duma. Eu acho melhor não. Obrigada. Maria, eu estou pedindo. Pode sentar. Você é de casa. Você é como se fosse uma filha para mim. Tá bom, Doutor. Obrigada. O que foi, Doutor Nato? Você está se sentindo bem? Minha dor de cabeça, eu vou, estou, está doendo muito. Doutor Marcos, sabe o que é o seguinte? Vamos fazer assim. O senhor vai se arrumar, eu vou ligar para o seu médico e a gente vai direto no hospital para você se consultar. Não, Maria, eu preciso não. Não, Doutor Marcos, vamos. Não pode ser teimoso assim. Você não está bem. Eu vou logo falar ali com o motorista para ele ligar o carro enquanto você vai se arrumar. Vamos? Maria, senta aí. Deixa eu conversar contigo. Eu tenho muito orgulho de você. Às vezes você me faz lembrar minha mãe. Eu não tinha essa fartura aqui para comer. Minha mãe vendia fruta na feira, trabalhava em roça e a vida não foi fácil, mas ela estudou muito para poder mudar esse futuro aqui. E eu vejo assim que você agarra as possibilidades, todas as oportunidades que a vida está te dando. Eu sei que não está sendo fácil, mas você vai conseguir. E eu tenho você como uma filha e... Vem cá. Obrigada. Ó, eu vou deixar um presente para você. E na hora certa, não vai ser eu, mas vai ser uma pessoa de forma de anjo. E isso vai ser um segredo entre nós, tá bom? Tá bom. Eu vou... Eu vou me arrumar e a gente vai no médico. Tá. Eu vou preparar o motorista, tá bom? E as coisas para a gente levar, tá? Tá bom. A exposição... Vígula. Amiga e o Benjamin. Não, pode parar. Vamos falar de gente, por favor. Shhh, você não está me perguntando antes de mudar, não? Ai, busada. Amiga, para morrer aqui entre nós, o Benjamin é morto de copa. Ó, na verdade, eu não sei nem como é que ele conseguia pagar essa escola. Mentira, não me parece babar. Sim, a mãe dele trabalha, dando pensão. Eles vivem disso. Agora, você já imaginou aí, eu, o Juliano, namorando uma pessoa dessa? Jamais. É o comum. Ei, quando toca, será que a pessoa esteja nessa privada? É o quê, amiga? Não, não pode deixar esse corpo em baixa renda. Eu vou falar que ele está trabalhando no cemitério. É a pena que os amigos... Ê, senhor, quero estudar. Ai, eu tenho raiva. Eu não estou desportada hoje. Eu ouvi. Só ir embora, vai de uma procura. Ai, olha a cunhazinha, essa vega. Ai. O que é que, Antônio? Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu não vou fazer graça comigo. Ai, eu não vou não. Você está vendo? Você está entendendo? Ai, ai, ai. Ai, ai, meu pai. Me matou. Eu estou... João, o que é que você faz na chuva? O que é? Vocês não vão ver essa chuva, não. Vem pra cá, vocês comerem. Vem pra cá. O que é o rango aí, senhora? Vem. Senta aqui, ó. Ó, tenta aí, Vitor, o que é o rango aí? Senta aí. Cadê as mangas que tu trouxe? Senta aqui, João. Cadê a manga, pai? Você não pegou, não. Você não pegou a manga, não. Eu não peguei, não, minha tia. Eu não morri de fome mesmo. Eu me esqueci das mangas. Agora que fez o doutor, paga para o senhor. Agora você vai comer farinha com sal. Pois está bom, meu Deus. Comer farinha com sal. Não tem manga. Eu estou para dar agulhinha mesmo. Pois é, toma água. Cadê o copo que vocês trouxeram? O copo, eu vou pegar o copo. Mas cadê Antônia? Se eu te tivesse trazendo o copo, meu filho. Se eu te tivesse trazendo o copo. Senta, João. Senta aí. Meu Deus, essa mulher me está abusada, meu Deus do céu. Basta lá. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Você vai para São Luís agora, é? Vou, vou com minha mãe. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Dora, tu tem que cuidar, o Carlinho tá bem ali. Se ele ver, ele não vai deixar tu ir. Tá bom, Jorginho, eu te amo. Eu também. Não aceita nada de estranho, tu sabe que a mamãe briga. Tá bom. Tá bom, vai com Deus. Tchau, tchau. Bora, filha, bora. Dê uma sombra, qual é? Quanto é um... 25 centavos. Tem menos de 10 patô trabalhando, menino? Você vai ajudar minha mãe, eu vou morrer de fome. É verdade, essa menina aqui bebe mais leite do que cabrita nova. Me dá dois, eu vou te ajudar. Atenção, povo, cante de açúcar. Next stop São Luís Maranhão. Fala, cabada. Epa, epa, eu quero fila, que aqui não é cabada não. Fila. Fila. Tem nada a ver com isso, vai, vai. Eu não tenho nada a ver com isso, tenho alergia a fogos. Eu também, eu tenho fogos. Rapaz, esse aqui é o rapaz. Eu não quero emprego nessa cidade. Eu não quero, eu tenho milho, eu sou mulher. Que piloto, eu tô fora. Meu Deus, que pobreza. Ai, que horror. Ai, mas que calor, tô me tremendo de calor. Ai, quero um ar. Eu vou limpar, eu sou nada de um jeito, pelo amor de Deus. Que pobreza. Não dá, não dá pra mim. A vida é de porra, eu tô fora. Sempre que tu inventou isso, eu não sei. Eu não sei, porque eu vim parar nessa cidade. Era pra eu estar emaiando pra frente. Cadê a mão de uma menina, cadê a mão de alguém? Ei, inferno, inferno. Tá bom, vamos dar quem? Partiu alto do seu Raimundo. Só três aqui, porra, meu amor. Só falta me dizer que agora o ônibus vai prestar. Ai, que inferno. Só o que nos faltava. Agora sim. Vambora, rapaz, vambora. Cadê a Dora, Ricardo? Já foi. Pra onde que a Dora foi, Ricardo? Como tu deixa essa menina sozinha, Ricardo? A mãe vai bater em nós. Mas ela é mais espécie, nós dois juntos. É, mas vai que ela tá na casa das vizinhas e a mãe descobre. E aí só vai dar em nós. Ela só vai bater em nós, né, na Dora? Oi, então bora. Vambora. Bora. Olha a penta, olha a penta. Uma, é três, duas, é cinco. Que vergonha, a pobreza tá ligada nessa escola. Deus, que vergonha. Quando a gente tava... Olha a penta, olha a penta. Uma, é três, duas, é cinco. Olha a penta. Vai a penta aí. Eu não quero essa tua penta. Quem é que vem de penta em escola desse tipo? Te orienta, pequeno. Ah, ridícula chegou, como sempre. Mostradinha. Eu acho muito engraçado a pessoa desmerecer alguém que vem de penta. Você acha melhor por isso. Você sabe de onde vem essa penta, querido? Você sabe de onde vem essa penta? Esse lixo de penta. Diretamente de Paris, mas você nunca deve ter ido lá, né? De Paris. Por isso não sabe. Uma, é três e duas, é cinco. Olha a penta, olha a penta. Pra quem quiser comprar. Quem não tem pedigree e não sabe o valor que as pessoas têm que estar falando pra conseguir o seu dinheiro, é assim mesmo. Quem é mentido e filhinha de papai, sempre tem que ir na mão. Então quem quiser penta, fale com o pente. Olha a penta. Vamos, penteu. Olha a penta, olha a penta. Olha a penta, olha a penta, olha a penta, olha a penta. Meu Deus do céu, olha, eu tô indo fazendo confusão por causa de penta. A escola toda vai falar que vergonha. Olha a penta, olha a penta, olha a penta, olha a penta, olha a penta. Olha a penta, olha a penta. É ótimo. Aí, Pompil, resolviu. A gente vendeu tudo. Muito obrigado, Julio. Não sei nem como te agradecer. Você não precisa me agradecer, Pompil, o que você fez por mim aquele dia na festa, assim, sem palavras. Nossa. O que foi, menino? Você mudou tanto. Graças a você, né, Pompil, que me fez enxergar que eu não precisava ser ridícula e mimada, igual o povo dessa escola. Obrigada. Meu Deus do céu. A dona Agilita não vai gostar nada disso. Já sei até o fim dessa história. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem? Sua filha? Não, ela mora lá com a gente, mas vai precisar de um esforço, uma filha. Doutor, eu venho recebendo o resultado dos meus exames. Olha, eu tava vendo seus exames. Não tem uma boa notícia pra te dar. Deu uma pequena alteração, que é o crescimento anormal de células dentro do crânio. Dá pra ser mais preciso, doutor? Infelizmente, você está no pulmão. Pulmão? O que é isso, doutor? Câncer, Maria. Eu acho que esse resultado desse ano tá errado. Não sei, eu... Doutor, eu acho que eu tinha que fazer isso. Eu tenho três filhos pra criar. Eu... Eu não posso estar com você. Como é que vai ficar minha família, doutor? As minhas filhas, a minha mulher... Calma, calma, doutor. Não se preocupe. Não tem uma questão de ficar assim. A medicina já tá avançada. Nós temos tratamentos para isso. Tem a quimioterapia, tem medicamentos. O que a gente quiser tá fazendo com o senhor, o senhor melhorar, a gente vai pra fazer. Obrigado. Obrigado. Alô, dona Júri. Eu tenho uma notícia pra lidar. Não é muito boa. O doutor Marcos, né? Ele tá com câncer. É. Se você tiver como vir aqui agora, seria bom. Pois é. Foi isso. Corre pra cá. Ele tá precisando de você. E o que é B, mãe? Ai, minha filha. Me deu uma dor aqui no meu peito. Um aperto. Meu peito tão grande. Ai, minha filha. Eu acho que eu tô passando mal. Minha filha do céu. Eu tô com alguma coisa ruim. Eu tô com esse sentimento tão ruim, minha filha. Ai, será que aconteceu alguma coisa com a Maria, minha filha? Será evidente agora, mãe? Não, minha filha. Mas tu sabe como é mãe, minha filha. É uma coisa ruim, minha filha. Naquela cidade. Será que aconteceu alguma coisa ruim? É a cor da senhora, mãe. E a Dora, minha filha, Mauro Ricardo, vendendo aqueles picolos lá na rua. Vamos embora, mãe. Não, mãe. Vamos embora. Eu vou atrapalhar. Ai, meu gostoso. Que bom que você vê. Eu tô com muita saudade. Eu gostoso. Ai, que saudade. Ai, meu gostoso. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Eu tô com esses pontos. Vamos se picolos. Ah, vai. É uma verdade, ó. Sim. É uma mulher. O que foi? Isso é um cacete. Eu quero é muito dinheiro. Mas o que é que foi? Eu quero dinheiro. O dinheiro que o senhor está me devendo. Mas que devem de que, meu filho? Não está preso. Mas eu não interessa. Você é mãe dele, você vai ter que dar conta do meu dinheiro. Não é, mas como? Porque ele me... Você sabe que eu sou da parada, não sou? Então, se eu sou da parada, ele também foi lá e não me devolver. Ai, mas é isso. Mas eu não tô nem sabendo. Eu já tô só fazendo. Mas eu não vou vir no preço. Você agora vê seu jeito. Eu quero meu dinheiro. Mas que jeito que eu não vou dar? Eu não quero saber. Mas que jeito que eu vou dar? Você não vai me dar um prazo, alguma coisa? Não vai me dar um prazo. Mas o que é isso? Se você não der conta até amanhã, meu dinheiro... Mas o que é isso? Você está aí com a boca cheia de comida. Mas como é que eu vou dar conta? Eu vou dar conta. dar conta até amanhã. Mas como é que eu dei pixri pra ela? Mas como é que eu te desprende... Agora mais essa. Minha filha, eu não preciso se preocupar. Como não precisa se preocupar, papai? Numa situação horrível dessa, como não precisa se preocupar? Como a gente vai se virar sem você aqui? Você já parou pra pensar? O Juliano se mudou e agora é isso. Quero realmente saber como a gente vai se virar aqui. A mamãe não se importa com nada. É o dia todo em compras com a Juliana o dia inteiro. Elas não quiseram nem saber como foi no hospital. Minha filha, saca. Não vai dar tudo certo. Eu não vou te abandonar. Meu anel de brilhante, com a pedra toda, com a pedra toda, com a pedra brilhante. Eu sei se a mamãe errada, minha filha. Que fogo aconteceu por aqui? Tem uma notícia não muito boa pra dar. Eu fui ao médico hoje com a Maria e a... A Maria! Sempre a Maria! Agora todo dia essa meninazinha vai estar metida no meio da nossa família. Eu já não aguento mais essa Maria mais na minha casa. Não aguento mais. Ai, af, que saco! Maria, Maria pra cá! Mamãe, mamãe! Fala baixo não. Já basta. Não, fala baixo não. Vocês são muito sem noção mesmo. Chegaram no shopping e não se importaram nem de deixar o papai falar o que ele tem. Só pra vocês saberem, o papai tá com câncer. Foi isso que o médico disse hoje. Mas vocês não se importaram. Porque vocês estavam mais preocupados com as compras de vocês. Qual é a história? Meu Deus, por que que o Max não me falou antes? Iam lá no shopping comprando. Meu Deus, eu vou falar com ele, filha. Vou saber como é que ele tá. Oi, meninazinha. Você pode me ajudar? O que foi? A minha irmã tá me esperando lá no centro. Você pode me levar no centro. Ah, você tá sozinha aqui, hein? Minha irmã tá me esperando lá no centro. Pois não bora, eu não deveria te levar, mas eu vou te ajudar, tá? Ficou um bora que o mundo já tá saindo. Oi, Marta. Como você está se sentindo? Não, muito bem. E conta o que é que tá acontecendo. Julita, você não se importa mais com nada. Você mudou tanto. Nem parece mais aquela menina que vende fruta naquele. É que a Maria me estressa. Não, Julita, não é a Maria. Você mudou. Não. É que eu me acostumei numa vida de luxo agora também. De compras. Eu só gosto de estar no shopping me distraindo com aquelas pessoas chicas, ricas. Aqui nessa casa é só estresse. Sai do quarto, Julita. Não vou sair do quarto, quero ficar com você. Eu prometo que eu vou mudar de hoje em diante. Sai do quarto, Julita. Sai daqui agora. Boa noite, cobrador. Boa noite. Bora, tem a bola? E aí, a gente pode estar ali. Obrigado. Só um pouco. Menina, já tá quase chegando. Você tem que descer a vida. Você tem certeza que o cinema tá te esperando? Tá, obrigada. Obrigado. Cuidado, viu? Ô, Sônia. Não dá pra tu baixar esse som não, minha tia? Ô, Sônia, eu tinha que estudar perto. Não vai baixar esse som, porque eu quero dormir, minha tia. Tá bom. Tá. Vai dormindo. Ô, Sônia, menina. Vai botar as crianças pra banhar, né, menina? Ô, Sônia, menina. Vai lá pra gente entrar na casa. Tu tá aí, só dançando. Ei, meu velho. A comida já tá na... Ei, meu velho. Ei, Carlindo. Vem cá, doutora. Oi, ei. Bora, direto. Só puxa a volta. Ei, Bolidinha, vem aqui. Ei, Bolidinha. Vem aqui, Bolidinha. Vem aqui. Vou pegar, vou te pegar. Espera aí. Socorro, socorro. Calma, calma. Minha ajuda, que eu vou me amarro. Vem. Oi, tu tão triste. Eu aguento mais a tua casa. A dona Juneta só vive um mil milhão. Tu acredita que ela tá funcionando de milhão? Vem com o doutor Marcos. Mentira, Maria. Eu só não saio de lá porque eu não tenho onde morar. E eu tenho que ajudar todo mundo e dar apoio pra família. Porque agora o doutor Marcos descobriu que tá aqui no câncer. Nossa, Maria, que triste. Parece até que ela sou de novela. Mas não se preocupe não, Maria. Se você quiser morar na pensão com nós e conseguir outro emprego, só você ir atrás. Primeiro, Lady, eu vou ver se eu acho algum emprego. Se eu achar algum emprego, eu saio de lá. Mas, pelo menos, eu tenho que dar apoio pras meninas nesse período. Ah, é verdade. Sim, Maria. Vamos, vamos razão. Perdeu o ônibus. Bora. Ai, meu Deus. Que susto. Como é seu nome? Dória, e o seu? Rafinha, mas pode me chamar de Rafa também. É como o povo daqui me chama. Você está perdida? Estou procurando minha irmã e minha amiguinha amacaxeira. Minha irmã tem cabelos longos, pretos, morena e parece uma india. Minha amiguinha amacaxeira é uma galinha. Galinha? Aqui ninguém anda com galinha, não. Aqui a gente faz é comer galinha. Mas minha amacaxeira, não. Mas cadê sua mãe? Minha mãe morreu. E meu pai bebia muito chuminho. Mas uma hora eu dormi, que já está tarde, né? É aqui que você dorme? É, sim. É, sim. Cadê a Dora? É Dora! Na hora de banhar essa menina veio com a frescura. Olha a moleca já aí, Ricardo. Cadê a Dora? Cadê a Dora, Carlinhos? Era porque ela está aqui. Cadê a Dora? O Ricardo que sabe. Cadê a Dora? Cadê a Dora? Não, não, não. Meu Deus do céu. É mãe! Mãe! O que foi, menina? A Dora não tá aqui não, a Dora sumiu, menina. O Dora fina a Dora. Meu Deus, Ricardo! Ei, menino, vem aqui. Cadê a Dora, hein? Ei, menino, cadê a minha filha, pelo amor de Deus? Eu não sei não, mãe. Eu não sei o que eu quero falar com vocês. Meu Deus do céu, tive um precedimento. Eu não te disse, eu tava com precedimento ruim. Eu sei o que aconteceu com a minha. Meu Deus, cadê a minha filha, meu Deus. É Dora! Meu Deus do céu! Dora, minha filha! Vê se ela tá linda, vizinha, cuida! Ô, se a Dora não aparecer, tu que vai apanhar. Eu não vou apanhar por causa de ti, não. Epa! A senhora que eu adoro, a senhora que eu adoro. Meu Deus do céu, essa menina sumiu. Hoje tá bom. A senhora da Floresta. A senhora não viu minha filha não, minha Floresta. Ô, meu Deus do céu, aquela galvinha ali naquela água. Meu Deus do céu, vem de dentro. Ô, minha irmã, eu fui pra roda, minha filha não tá. E agora, tua Floresta. Vai não virar, minha filha não tá. Meu Deus do céu, dona! Dona, minha filha! Ô, meu Deus do céu, vem de dentro. E agora, meu Deus do céu? E agora, meu Deus do céu, vem de dentro. E agora, meu Deus do céu, vem de dentro. E agora, meu Deus do céu, vem de dentro. Tem a Dora? Sim. Nosso homem lá na rua vem de coleta. Aí, ela pegou o ônibus e disse que foi atrás da Maria, lá no centro. Meu Deus, mas que ônibus, meu filho! Tinha alguém que teve esse ônibus? Tinha? Tinha um ônibus. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Oi, 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 minha filha! Minha filha, o Ricardo diz, Gadora, pegou o fórum o ônibus e foi pra São Luís. E agora? São Luís? Naquele tranto. Oi, de cá. E agora? Como é que eu vou encontrar essa menina? Senhora, não se preocupe, porque amanhã cedo eu vou atrasar a menina. A senhora fica cuidando dos meninos, porque eu vou lá e eu lhe prometo que eu trago ela. Como é que tu vai atrasar? Minha cala, minha cala, minha cala tão pequena. Eu vou atrasar, senhora, eu vou atrasar. Hoje, olha por quê, meu filho, tu deseja eu lhe atrasar nenhum. É por vincônio. Não, meu Deus do céu! É por isso que eu tava lá na roça, com um presente ver tão ruim, que ia acontecer alguma coisa, meu Deus do céu. Oh, essa menina não faz nem pressão isso, olha lá, olha dessa. Tá dormindo. Um monte de farofa aqui. Ei, minha, pega sua bolsa. Segura a bolsa pra curar. Olá, meu Deus do céu. Ô, policia, como é que eu vejo agora esse só que não tem uma cadeira pra eu me sentar? E aí, mulher? Ei. Oi, princesa, as meninas estão aí? Estão, elas estão tomando o chazinho delas. Entram, pode entrar. Ai, Júlia, as meninas estão vindo. Não olha agora, não. Estou sem cabeça pra isso. Oi, meninas. Oi, amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. Amiga, a gente tô péssima, a gente tô acabada. Ai, imagina. Passou que o meu pai tá tão difícil, a gente não sabe como vai sair disso. Como, amiga, não fica assim. Ele vai sair dessa. Né, amiga, não fica assim, não. Hoje a gente é pra mim, que isso vai passar. Mas é difícil, amiga. Eu sei, eu sei. Mas vai dar tudo certo, amiga. Obrigada. Obrigada. Pode me desgraça, né? Pode me viajar. Ô, Macaxeira. Tu tá tão bonitinha. Adorei amar te ver. Se ela te olhasse assim, vendo tu tão gordinha, ó. Ela ia gostar demais. Se eu tivesse um celular que preste, eu ia tirar uma foto e mandar pra ela. Mas não presta. E lá nem pega sinal direito também. Não tem. Ah, Macaxeira. Eu tô tão preocupada, Macaxeira. Tão preocupada com o doutor Marcos doente. Eu não sei nem o que vai ser dessa família. Aquelas meninas, tudo doida. A Julieta, pior ainda. Só tenho pena do seu Juliano. Tomara que o seu doutor Marcos doente é doido. É Deus me livre, gente. Pelo amor de Deus. Eu não posso pensar em coisa dessa não. Eu perco até meu emprego também. Mas ele vai ficar bom. Em nome de Jesus Cristo. Macaxeira? Macaxeira, que é isso? Minha irmã, tu me cagou todinha. Minha roupa novinha que eu acabei de comprar. Não tenho nem dinheiro pra comprar. Um pouquinho que eu tinha. Fui lá no centro. E tu ainda acaba com a minha roupa. Pai nosso que estáis no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso rei. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão não de cada dia nos está em hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Ai mãe, essa roupa aqui vai combinar com a senhora. Toda brilhante, toda chante. Olha lá filha, que lindo. Oi Julieta. Oi amiga. Meu Deus, eu estou chocada. E como que ele está? Meu Deus, amiga, por que tu não me falou isso antes? Amiga, eu estou sem cabeça. O Marcos, por causa da químio dele, o cabelo dele está caindo bastante. Ele está muito fraco. Por isso eu não te falei antes, tá? Ô amiga, que triste. Eu fiquei arrasada. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Amiga, eu acho que eu vou ao shopping. Que eu não quero nem estar em casa quando o Marcos for cortar esse cabelo dele. Quero me distrair, sei lá. Estou precisando fazer umas compras. Tá bom amiga, vem sim. Eu te aguardo, viu? Beijo, tchau. Tá bom amiga, beijo, tchau. Vamos filha. Estou com a cabeça quente agora. Oi seu ladrão. Madá está me assustando, Madá. Não, você não se assusta com nada. Deixa eu lhe perguntar quem foi o menino que eu vi ali arrumando as coisas. É o Benjamin, ele foi pego com droga e o juiz mandou ele pra cá pra cumprir a pena. Ah, sim. Mas eu vou dar um jeito nele. Sim, só dá. Então tá bom, tchau. Então, como é que tá o projeto de vocês? A culminação já vai ser na próxima semana. E eu quero pra vocês arrasarem. Quanto é um segundo? Eu pensou na mesma vez. Ai meu filho, é sério. E eu nem consegui fazer. O que aconteceu com ele tudo? Parece que o velho ela tá com câncer. Então, a situação é séria. Nós precisamos dar apoio. Vou lá começar com ela. Vocês ficam aí fazendo o projeto. Amiga, calma. Vai dar pração de coelho. Júli, o que foi? Aconteceu? Professora. O meu pai tá com câncer e a situação lá em casa não tá nada fácil. A minha mãe só se importa com compras. A minha irmã vai junto. O meu irmão viajou e tá morando fora. O meu pai, o que a gente vai fazer? Ele vai alicerce da nossa casa. Professora, eu não posso imaginar o que vai acontecer. Calma, Júli. Tenha fé. Deus pode reverter essa situação. Tenha fé. Tudo vai melhorar. Calma. Nós precisamos de você aqui na escola. Seu pai também precisa do seu apoio. Você precisa ser forte. Júli, tenha fé, tá bom? Eu estou aqui pra lhe ajudar. Obrigada. Oi, meu amor. Olha que... Me dá um foco aí, eu tô com foco. Tá com foco? Aí aqui, esse aqui... Tá fechado. Assim. Eu vou me apoiar. Olha que... Olha que... É a fita que eu... Peça até aqui é pra outra. Olha. Olha que... É a fita que eu... É a fita que eu... Eu tô... A fita que eu... Nada ou não? Acho não? Não. Sim. É o que eu fiz. É o mesmo eu... É o mesmo eu... Ei, menino, vai para onde? Oi. Eu vou deixar essas flores com o meu tio. Isso é o mínimo que eu posso fazer por ele, diante de toda a riqueza que ele deixou para mim. Benjamin, por que você quer ter uma vida que não é sua, hein? Como? Olha, Benjamin, eu já sei toda a verdade. Não precisa mentir, não. Você está fazendo coisa errada. Por isso que eu vou parar aqui. Quem te falou isso? Não importa quem falou, não. Eu posso falar, eu posso falar. Olha, Benjamin, a vida te deu a oportunidade de você ser que você realmente é. Para de querer ter uma vida que não é sua. Cara, ser rico nem sempre é felicidade. Riqueza não compra amor, não compra saúde, não compra nada. Seja você mesmo. É, você tem razão. Só que para você as coisas sempre foram mais fáceis. Porque você é rico. Você tem dinheiro. E eu não. Eu fui criado pela minha mãe, junto com minha irmã, sofrendo. Se às vezes eu faço isso, Se eu faço isso, é para tirar a minha mãe de situações que ela não merece. Porque a minha mãe já batalhou muito com a gente. E eu sei que ela não merece estar passando por isso. Porque a minha mãe vive do aluguel de uma república. Olha, Benjamin, pois agradeço por ter ela. Eu perdi meus pais em um acidente de carro. E o dinheiro não pôde salvá-los. Engraçado, né? Até as amigas que eu achava que tinha, me abandonaram. Porque eu vivo nessa cadeira de rodas. Eu era amiga quando eu pagava. Entrada de festas, emprestava as roupas, maquiagens. Quando eu era útil para elas. E agora, Benjamin, cadê minhas amigas? Você tem amigas de verdade? O dinheiro não é tudo. Madá! Vamos, Madá! Vamos, rápido! O que aconteceu? Vamos embora. O que eu te falei, Alice? Que não era para você conversar com ele. Ele só faz coisa errada. Você está fazendo o que conversando com ela aqui? Vamos, vamos, vamos! Vamos, Alice! Meu Deus, que gritaria essa na minha residência! Me solte! Olha, eu vou lá me avisando uma coisa. Maria só vive em rua. Se você está pensando que aqui em casa é casa de apoio, você está muito enganada. Se você quiser esperar ela, você espere. Mas não mexa nas minhas coisas, por favor. Eu não gosto de gente assim. Se você estiver ali pelo jardim, vá para lá. Você entra naquelas cadeirinhas ali. Mas não mexe nada meu. Porque eu vou me ocupar agora. O pobre, o pobre é ela. Trouxe um monte de galinha, mas corta de lado. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Maria, eu quero que você ajude a cuidar das minhas filhas e que não deixe ela só nunca. Que elas possam se espelhar em você e ser uma pessoa digna, que trabalhe na honestidade, que constrói um caminho de luz, de paz, de honestidade. Diz pra sua mãe que eu amei muito ela e a Júlia, minha filhinha. Mãe. 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 Oi, Beatriz, cadê o Benjamim que até agora não chegou ainda? Ele tá no cemitério, mãe. Cemitério, ué? Mas você não já cumpriu a pena dele? Já. Ele nem gosta daquele lugar, Beatriz. É, mãe, ele odeia ela, mas ele tá lá por outro motivo. Mas que motivo, minha filha? Você tá respondendo alguma coisa de mim? A mãe, a senhora nunca percebeu como é que ele fala daquela menina que fala com os mortos? Que? Com os mortos? Que isso? Meu filho tá se envolvendo? Saiu das drogas pra se envolver com pessoas que falam com mortos em cemitério? Que isso, filha? Então, mãe, a senhora é demais, viu? Meu Deus do céu, não acredito numa coisa dessa, meu Deus. É melhor com morto que tem com droga, né? Mota, Mota! Ai, meu Deus. Não, Mota, desculpa, eu só queria saber se você não viu uma criancinha biquinho. Ô, Mota, Vinão, cabelinho liso. Vinão, tô muito apressada. Vinão. Mãe, a comida tá queimando, mãe. Vai tocar fogo na casa, mãe. Sai de perto de mim, menino. Vai pra lá. Sai, sai daqui. Meu Deus. Eu não aguento mais pra minha filha. Meu Deus do céu. Ô, meu Deus. Eu sei que eu não vou atirar minha filha, não. Eu tenho certeza, meu Deus, que eu não vou atirar minha filha. Não, não, eu quero cabelinho hoje, não, meu amor. Eu já lhe falava, você não olhou uma meninazinha baixinha, não, de cabelo, de cachorrinho. Loura. Não, não, não. Mas, se não me engano, eu vou te pegar. Tá cá? Tá cá. Cadê o Antônio? Cadê? Em Machela. Eu amo, gente. Lá. Amiga, hoje eu vou demitir tua filhada. Não tem mais como, ela tá faltando demais. Tá dando muito trabalho pra mim. E eu sou atorável, ela que me ensou por causa de Marcos. Agora que ele se foi, eu... Não tem mais como, não. Tem que demitir aquela abusada. Ô, amiga, desculpa. Eu não sabia o que estava acontecendo. Se eu soubesse, eu já tinha mandado ela pro interior. Pois é, irmão. Agora só vive na rua, agora atrás da saída em Bandela, que veio pra cá, que desapareceu. Tá vendo que ela não vai encontrar direito nem aquela menina. E aí, fica o tempo todo de roubar, até ela mesmo pra pulbar, pra ir embora. Ô, amiga, para de ser maldosa. Ela vai encontrar a sua. Não, não, não. Deixa pra lá. Bora conversar de coisas boas. Eu fiz um investimento. Vou fazer um chá da tarde, vou contar tudo. Vou ficar milionária, mais do que eu já sou. Só mulheres poderosas da alta sociedade viram para o meu chá. E você tem que estar na lista. Ô, amiga, infelizmente não tem como eu vir. Por quê? Eu vou estar em Londres. Ah, meu Deus, que chique. Foi pra lá ano passado. Esse ano eu quero ir pra outro lugar. Pois é, agora eu já vou ter que ir. Tenho que buscar minha filha na escola. Ô, não vai não, tá cedo. Depois eu vim aqui com mais calma pra gente conversar. Pra me contar tudo, viu? Com certeza. Então tá, até outro dia. Tchau. Tchau. Eu vou dizer que essa mãe é preguiçosa. Ô, Antônia é preguiçosa. Ô, Lê. Deixar ela, tá cansada. Tá chegando sempre. Não, vamos, que eu tô confundo. Vamos, vamos, vamos. Ai, ainda bem, Maria, que eu te encontrei. Seu dinheiro já está na conta. A partir de hoje você não trabalha aqui nem um dia mais. Mas como assim, né, minha Julieta? Meu amor, você está surta, racha fora. Você foi despedida. Epa, meu amor, vamos, Maria, vamos, que a escravidão já acabou aqui. Deixa as galinhas de grão. Que barulhada é essa? Eu fui despedida, dona Júlia. Despedida? Sim, só a mãe, despedida. Mamãe, você não pode fazer uma coisa dessa. Quem ainda manda aqui é meu pai. Porque eu não posso, quem manda nessa casa aqui sou eu. Isso mesmo, embora essa vendedora de peta não seu lugar, vai pro sapato, vai. Isso não é justo, Maria, isso não é justo com você. Não aguento mais com a humilhação nessa casa. Espera, vem aí, dona Júlia. Tem umas coisas pra falar pra você. Você quer saber de uma coisa? Eu desejo muito, mas muito mesmo que você seja muito feliz. Se é que você sabe o que é isso. Sabe por quê? Porque você acha que felicidade tá nas suas coisas, nas suas compras e na sua luxúria. Agora, eu sim sou feliz. Porque eu tenho uma família que me ama, que dá carinho, que me respeita. E você acha que a felicidade é luxo? Você tá muito enganada. Amor, você que tá muito enganada. Você não sabe o que é ter dinheiro pra comprar o que você quiser. Comprar ouro, comprar joia, ter tudo que você quiser. Vamos, Maria, você colocou ela no lugar dela. Deixa essa capa aí. Você vai voltar pra roça pro lugar de onde você não vai deveria. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Ridícula, ridícula. Dia do céu, que lacre foi esse? Você arrasou. A lei, eu tô aliviada. Tirei o nó da garganta. Eu não aguentava mais. Aliás, ninguém aguenta, né? Até o filho dela foi embora. Cadê a pompom da tua irmã? Bora, Antônio, bora, cuida. Vamos, eu tenho certeza que o povo da república vai amar vocês. Ah, então não aga. Vamos, Maria. Cuida, Rafa. Bora. E aí, estranhos? Tem uma notícia não muito boa pra dar pra vocês. Fala, meu amor. Lá vem bomba. Bomba. Parada, só isso aqui é bomba. É filhote de não pute, já quer tá aí. Deixa eu dar o recado. Maria, faz favor aqui. Ó, pra que não comer? É, isso daqui é Maria. Oi. Que meu, Maria vai passar uns dias aqui com nós. Por quê? Porque a irmã dela está desaparecida e amanhã nós vamos dar procura. E meu amor, aqui não cabe mais ninguém, não. Já somos seis. Você vai enfiar ela com você lá no seu partido? Oi, meu amor. Vai ser seis e Maria agora, tá? Olha que lindo. Dá até um título de um filme, seis e Maria. Ah, ainda tem estranho a irmã dela. Aquela pompom que tá lá fora. Tá com o rio lá fora. Tu sabe que não tá mais raro, Maria. Tu sabe, tu sabe. Muito bem disso. Tu tá falando demais aqui, ó. Vai ficar a Maria aqui, quer você ter ou quer não, tá bom? Tá bom, Maria. Já tem o recado. Eu já falei. E aí, menina, você de novo. O que é que você tá fazendo aqui? Cadê sua irmã? Eu ainda não achei ela. Eu tô perdida. Eita. E quem é essa menina aqui com você? É minha amiguinha. Pois eu vou levar você agora lá na polícia pra ver se a gente encontra os seus pais. Não, não, me solta. Vamos embora, é pra te ajudar. É pra te ajudar. Não, não, não. Volta aqui, é pra te ajudar. Volta aqui. Meu Deus do céu. Ele tá tentando mostrar pra vocês que depois cada um fica à vontade. Dona Bê, tá dando a Bê. Que sois, minha filha. Oi, meu amor. Quem é essa menininha que tá com você? Eu tô. Eu tô. Ela tá perdida. Perdida? Vocês estão com fome, não estão? Estão. Eu vou mandar aqui um lanche aqui pra vocês. Não te disse que ela era boa? Prova do meu. Nossa, gente. Tudo lindo. Que delícia. Amiga, me conta logo que você reúne a gente aqui, por favor. Eu tô morrendo. Sociedade, amiga. Fala. É verdade, amiga. Fala logo. Estou muito curiosa. Eu também quero saber. Conta, conta, conta. Calma, 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 calma. Eu fiz um investimento revolucionário. Como assim, amiga? Já ouviram falar em Bitcoin? O que é minha irmã? Fala português. É uma moeda virtual, amiga. É isso aí, minha amiga. Petrolina. Toda rica, toda no ouro. Adoro. Garimpeira. Linda. Amiga, mas você investiu quanto? Tudo que eu tinha. Amiga, você é louca? Gente, não tem erro. Já tá na minha conta. É amigo do Marcos. Todo mundo é confiado. Não tem como eu me dar mal nesse negócio, não. Eu não confio. Hoje, calma, 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 que vai dar tudo certo. Vamos festejar. Pobreza nunca mais. Riqueza é dinheiro. Luz de ouro. Vai bom. O rato amortalha. Puxa te dar um tapa agora. O que é que tá fazendo aqui, Leite? Vem cá, te deu satisfação da minha vida por acaso. Não é tu que não gosta de rua grande, só gosta de shopping. Ô palhaça, tô aqui procurando a irmãzinha de Maria e da Antônia, que tá perdida. Como é o nome dela? Dora, o nome dela é Dora. Você não viu mal, moço, é ela? Meu Deus, que coincidência. Eu conheço uma Dora. E ela disse que tá procurando uma Maria também. Mentira. Onde é que ela tá? Ali não é viveira. Ela é desse tamanzinho, cabelo liso. Ela mesmo. Bora, eu vou ligar pra Maria. Vou ligar pra Maria. Porque ela falou logo, me leva lá. Eu não sabia. Vamos, vamos. Maria, tu tá onde? Eu acho que nós encontramos ela. Vamos, Maria. Tá onde? Aqui, gente. Ali, ó. Dora, Dora, meu amor. Ô, gente, não é ela. Meu Deus, essas crianças aqui, jogadas de jeito jeito. Informação errada. Sim, mas eu vou contar a que era elas. Não, tudo bem. Ô, meu Deus, essas crianças. Ai, gente, eu tô muito feliz. Tô muito feliz demais. Que agora é milionária. Agora é milionária. Lógico. Amiga, vamos comemorar no Badal Toro, no Pepe. Como você conhece? Conheço. Lá só dá milionária e ricos. E é lá que é nosso lugar. Pronto. Isso, maravilhosa. Milionária. Bora fazer um brinde a nossa milionária, amiga. Dinheiro. Cadê-se dela de... Poder rica. Isso, bora só mais um agora. Vai ver se você consegue. Certo. Alice, você está faltando muito nas reções. E era pra você que tá andando. O que que tá acontecendo? Doutora, agora ela só quer saber de estar no cemitério com aquele marginal. Mandar para de falar, minha vida. Doutora, a gente pode morrer. Já consegue todos os... Pode sim, tá liberada. Me dá um pouco aqui. Ratinha, eu não aguento mais. Eu quero essa minha irmãzinha. Eu não quero mais o Tati nesse solpente. Não se preocupa, não. Eu vou te ajudar a achar ela. Não fica triste, não. Vem cá, me dá um abraço. Tchau, tchau. Eu sinto muito que eu não estou aqui pra casa. Amanhã nós fazemos outra busca. Tô, Leide. Já tá noitecendo, Maria. Não dá mais. Eu tô muito desausa. Tá ficando muito duro, Leide. Ela vai dormir na roupa de novo. Maria, amanhã, Maria. Já tá noitinha. Maria! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maria, a gente pode levar a minha amiguinha? Aquela amiguinha ali? É Eu não sei, eu vou ver com a Leide, tá bom? Tá bom Leide A gente pode levar a amiguinha dela pra morar com a gente? Na pensão, Maria, você sabe como é essa coisa lá Mas, Leide, eu vou dar um jeito Oi, princesinha Oi Como você se chama? Rafa Rafa? Cadê seus pais? Você está sozinha? Eu não tenho mãe, minha mãe morreu e o meu pai bebia muito e sumiu Você estava perdida também com a Dora? É Meu Deus Infelizmente, eu não posso levar você lá pra pensão Mas eu vou dar um jeito, te prometo que vai voltar pra te ajudar, viu? Eu prometo Vou trabalhar, vou fazer de tudo pra poder voltar aqui e te levar comigo, tá bom? Tá bom Prometo Dá um abraço aqui E quando é frio Guarda a questão Carlinha Carlinha Eu achei minha irmã, eu vou ter que ir embora Não diga até se não, porque eu vou pedir buscar Carlinha foi minha irmã, eu vou ter que ir embora Amém. 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 Mãe, a conta zerada. Zerada? Você está vendo a alguma coisa? Olha aí! Me decidi? Meu Deus, eu tenho que ligar para o mandado do Bitcoin. Ligar para ele agora, para ele saber o que está acontecendo. Caixa postal. Vai ficar, vai ficar. Vai ficar, vai ficar. Não faça erro, idiota agora não. Vá! A ponta tá zerada Mãe, a gente tá pobre Caixa postal Pobre, não fala essa palavra pobre não Sai daqui Sai daqui Sai daqui que eu não gosto nem de ouvir Falar essa palavra pobre que eu já me arrumio todinho Eu não acredito Não acredito Pobre não, pobre não Pobre não Gente, gente, gente Contra a montoura Gente, contra a montoura Que bagulho A gente não vai atrapalhar a festa de vocês Mas eu preciso conversar com a Maria Vixe, eu sabia que essa daí Então, Maria Tem uma conta aberta em seu nome Não, moço, não tem conta aberta em meu nome Não, não gosta nem das coisas Calma, Maria, calma Deixa ela terminar Vou terminar, doutora Você lembra do anjo? Anjo? Eu vou deixar um presente pra você E na hora certa Não vai ser eu Mas vai ser uma pessoa de forma de anjo E isso vai ser um segredo entre nós, tá bom? Meu Deus, doutor Marco Então você é o anjo que ele falou? Sim O doutor Marco deixou pra você Cem mil reais Nessa conta E também um vídeo pra você na cidade de Canta 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 Canta, Canta Meu Deus do céu Meu Deus do céu O meu filho O que foi, mãe? O meu Deus Já aconteceu Eu não tô aguentando Eu acabei de vender a república Pra pagar a dívida lá no tráfico E você deixou, meu filho Porque a paciência tá pra me pôr doida Ela não tem paciência com ninguém E eu não tô mais aguentando, meu filho O que a gente vai fazer, meu filho? Calma Oh, meu Deus Eu vou tirar a dívida Vou arrumar um emprego de verdade Oh, meu Deus Isso aí deve te fazer bem, né? De ver com as mães É, você tem razão Oh, meu Deus O que foi, mãe? Mãe, mãe, mãe Mãe E aí, mãe? E aí, mãe? Será que eu passo no teste da Globo? Ai, eu não acredito Isso tudo é uma grande mentira Que mentira é nada Mentira é nada Mentira é que eu já vendi a república Eu vou vender essa casa E você, seu vagabundo Você vai ter que arrumar um emprego, tá? Porque minha vida Não é essa não, tá? Você vai ter que arrumar um emprego Porque olha aqui como é que tá minhas unhas Meus cabelos Eu sou mulher de salão, tá? Ai, meu Deus Eu não basta a dívida dos mortos Agora dá até a minha mãe Eu não sou mulher de salão Olha, não fala se dá isso, não Agora o da pessoa das loucas me erra Deixa eu me, pelo amor de Deus Minha recheirinha Tô tão bozudinha Tô tão bonitinha Que sininho Ui, que sininho Fala Fala Ai, que sininho Ai, que sininho Ai, que sininho Ai, que sininho Não, Maria, eu esperava tudo de ti Eu tava pegando a minha pra cá, Maria Ô, Maria, eu tô tão feliz Tô tão feliz Que nem tô doidinho Tô de me tirando sério Ô, Maria, eu vou ficar com tanta saudade de você, Maria Nem acredito, Maria Repando Ficar com tanta saudade de ti Vai te dar a minha vida Vai sim, nós vamos se encontrar Maria, eu não sei nem comigo Meu Deus, tira, 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 tira Tira essa machina aqui Machina aqui não, é uma concheira Ela morre, ela morre Tira, meu Deus, Maria Tu me mete um poucozão, Maria Tira, 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 tira Ai, meu Deus Eu só tira esse monstro daqui Ai Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Graças a Deus a gente vai mudar de vida. E ainda tem mais um presente. Bora lá que eu quero mostrar pra vocês. Obrigada, Senhor, por tudo. Senhor, todo o sofrimento que nós passamos. Que me atendem a enfrentar. Eu sei saber onde tu tava, o que tu tava passando, minha filha. Mãe, mas eu fui forte. E hoje eu sou realizada e te recebendo a minha casa. Ai, amor, obrigada. Ai, mãe. Bora, mãe, bora deixar de choro. Bora lá ver o presente que ele deixou mais um presente pra gente. Vamos. Oi, bom dia. A senhora que é a advogada? Bom dia. Você é a Maria? Muito prazer. Oi, Maria. Tudo bem? Eu sou a advogada, a doutora Marta, viu? Prazer, doutora. Quero lhe parabenizar. Como é que foi a viagem? Foi bem. Pronto, Maria. Gente, eu cuidei de toda a documentação, de toda a papelada. E tá aqui o sítio, que é seu, viu, Maria? É seu o sítio. Eu quero a novidade, mãe. É uma surpresa que eu tenho que trabalhar aqui. Uma gasteira lá comigo. Pois é. Espero que vocês estejam bem felizes aqui, viu? Que vocês estejam felizes aqui desse novo sítio, viu, Maria? E... Muito obrigada. Tem a Paulinha, que vai ficar aqui ajudando vocês, mãe. Prazer, prazer. Oi, dona Paulinha. Oi, eu já trabalho aqui com a dona Marta. Prazer, prazer. Já trabalho aqui há muito tempo. Sim. Então eu gostaria de continuar aqui com vocês, se for o caso. Com certeza, sim. A senhora é de baixo, não tem tudo. Mãe, pai, esse era o nosso presente. Aliás, meu presente pra vocês foi mais uma herança que o doutor Marta deixou e eu quero dar esse sítio pra vocês. Doutora, a senhora não sabe o quanto. Eu ainda estou feliz porque a gente sofreu tanto a falta dessa filha. A gente passou isso, estudando fora. E nós, na pressão, sem saber como estava e hoje. A gente recebe essa recompensa de Deus, né? Porque primeiramente a gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente ganha aqui nessa terra, né? Mas eu estou muito feliz, minha filha. Eu espero que vocês sejam bem felizes aqui nesse sítio novo, viu, Maria? Sejam felizes. Que Deus abençoe vocês. Pode olhar, pode aproveitar aqui, ó. Bora, bora. Pode me acompanhar. Eu vou dar tudo aqui, ó. Oi, Maria. Então, minha filha, eu tenho que ir porque eu tenho outras coisas pra resolver, viu? Mas você fica tranquila, com fé em Deus, é que vai dar tudo certo, viu? Bom, doutora, muito obrigada. Só Deus pra lhe abençoar. Obrigado, obrigado. Vocês também, fiquem com Deus, viu? Aproveitem bem o sítio, viu? Aproveitem. Fica com Deus. Até logo. Obrigada, muito obrigada mesmo. Até logo. Hoje nós estamos felizes. Graças a Deus. Olha, isso aqui pode criar os peixes, meu Deus. Eu sabe o que quase, né? Pois é, olha. Nós nem queríamos que ela fosse. Choramos tanto no dia que ela foi, né? Pois é. Mas Deus botou ela no nosso caminho e abençoou e deu tudo certo. Minha filha chegou e deu os presentes pra nós. Pois é, aí nós podemos criar galinha, ou até arrapear macaxeiro, bota os outros 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 galinhas, um peixe aqui, comprar uma cabeça de gado, né? E botar ali. Graças a Deus, que Deus abençoe nós, né? A nossa família, né? Meu bem. Macaxeiro, macaxeiro. Ui, ui, ui. Macaxeiro, todora, macaxeiro. Todora, macaxeiro. Meu Deus, esse povo não tem que contar essas coisas. Papai, papai. Oi, filha. Mamãe. Eu já te expliquei isso, minha irmã. Mamãe, você tem que aprender a chamar a mamãe. Não, e filha, quem foi colocou essa palhaçada aqui no teu cabelo, hein? Coisa cafona, breguice. Não pode usar mais essas palhaçadinhas, não, filha. Não sei o que tem. Foi eu, a mãe, não é gostosa na dela, minha irmã. Só com o dia 6, no cabelo da minha filha. Coloque no seu, coloque no seu, sacafona. Boa. Cadê a ser de sal? Ser de sal? Minha, eu ia dizer que o poder sobre você, né? Lógico. Oi, Manu. Oi. Eu sou salgada, você quer? Manu, não. Me respeite. É dama para você, minha querida. Tudo bem, dona Manu. Menino diabo, tá? Moleque, quer um, filhinha? Dá um para minha filha. Come, filhinha. Come tudo. Te amo, papai. Também te amo. É, mamãe, eu sei que você demora um pouquinho a aprender. Eita, meu Deus. Vamos ali receber, filha. Manu, você tá linda. Que bom, gente. Obrigada. Como é linda. Pode comer, ó, de graça, ó. E aí, Piedade, quanto tempo? E aí, Leidinha? Você tá linda, meu avô, Leidinha. Como você tá... Que cabelos lindos são esses? Nutrifica muito, ó. Veio de Paris. Meu Deus, gente, você tá linda, Leidinha. É, Piedade, não vem descartar, não. Porque eu tava olhando aqui, ó, você não fez o seu depósito. Cadê o aluguel? Leide, meu amor, minha majestade. Que foi? Você não tem noção. Eu até adotei uma filha agora, uma criança. E o que eu tenho a ver com isso, Piedade? Eu estou com muita despesa, Leidinha. Eu não quero saber, Piedade. Por favor, Leide, vê se você pode me ajudar, minha majestade. Vou dizer que o Manuel Carneiro tá perdendo uma grande atriz, artista. Ai, Leidinha. Isso aí tudo chega nem na porta da banda, Piedade. Lá de teatro. Ai, Leidinha. Eu vou perdoar esse mês. Esse mês eu vou te perdoar. Ai, vamos lá, Leidinha. Leidinha, muito obrigada, meu amor. Você é maravilhosa. Cobra, cobra. Tá, mas não é aquelas cobras cifó, mas tá uma... Olha, tá linda, Leidinha. Quem diria, né? A Leidinha ganhar na loteria e comprar a república. É, pra você ver com as voltas que o mundo dá. E essa casa ficou bem melhor com a cara da Leid. Deu mais vida, sabe? E a Piedade tá vivendo como é ruim cobrar os outros. É, sinal de que a vida gira e o mundo dá muitas voltas. E ainda bem que a Leidinha não cobra da gente. E sua mãe, como é que tá? Ela tá se acostumando, né? Naquele quartinho de república. Ela não gosta muito, mas ainda bem que a Leidinha deixou a gente ficar lá. Senão a gente ia morar debaixo da ponte. Verdade. Meu Deus, é Maria! 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 Tá tão linda, né? Como a Maria tá linda. Maria! Oi, Maria! Boa! Oi, amor, meu amor! Tudo bem, e você? Oi, amor! Você tá linda, Tonha! Maria, eu quero conversar com você, Maria. Tudo bem? Você é a mãe da Maria? Sou! Você é o pai da Maria? Sou. Sou Leidinho. Vamos pra cá, pode comer. Quem é a vontade? Vim, meus amores, pode comer. Maria, eu quero conversar com você rapidinho, né? Vamos, peraí, pai. Aquela ali é menina ou menina que tá perto da Maria, né? Deixa eu dizer que a gente descarrega. Nossa, Maria, você tá tão linda, meu Deus. Olha, o luxo, tô dando luxo, tudo viu? Eu quem diria, né? Minha cabeça tá parecendo com o teu, olha aí. Ai, eu amei, 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 amei. Que luxo! Quanto tempo, Maria? Tá tudo bem com você? Tá ótimo, eleito, acho que tu já imaginei que um dia a gente ia passar aqui. Que imaginava, Maria. Olha como o mundo dá as voltas, Maria. Olha aí como a gente vai. Lembra, né? Se batendo, você com aquele vestidinho de São João. Ô, lei! Era uma graça, né, Maria? Não fala assim. E agora vencemos nessa vida, Maria. Ô, meu Deus, é tão bom. Ai, dá um abraço, amiga, eu tô feliz. Ai, Lady, eu tenho uma novidade pra te contar. Tô tão feliz. Por quê? Te lembra daquele concurso que eu te falei do estado? Tá professora? Eu tô com a professora, eu lembro. Ai, eu passei, tô tão feliz. Não, Maria, é professora. Ô, fica felizinho. Eu tô feliz com você, eu tô feliz com você. Obrigada. Mas eu tô feliz com o teu futuro. Eu tô feliz com você, se você tá feliz, eu tô feliz. Era meu sonho, Maria. Eu queria outra coisa pra você, você merecia muito mais, Maria. Ah, mas eu tô tão realizada que esse era meu sonho ser professora. É, se você tá feliz. Assim, eu tava com tanta saudade. Ai, dá um abraço, agora eu tô tão feliz que eu tenho duas mães. Que legal. É, é como se a gente já tivesse separado. Pois é. Ai, tô muito feliz com a família de vocês, tá tudo bem com vocês. Graças a Deus. Tá com seis? Parem, Dantônio, eu vou chamar a Bits. Bits! A Bits, tu vai te surpreender, já tá. Bits com. Pronto. Responsável. Eu vou demitir essa mulher. Bits! Por que demorou tanto, seu imbecil? Meu Deus, a Julieta, eu não acredito que a Julieta, você está nessa situação. Ela mesma. Meu Deus, cadê as noiras? Cadê os mexidos? Mota de falida. Eu amei. Meu Deus. Ei, Bits, cões. Volte aqui. Volte aqui. Rata dessa. Horrível, esse champanho é horrível. A Provena, pegue outro lá pra mim e vale, tá. Vale, papai. Maria, eu te sento, Maria. Maria, perfeito. Maria, já calma, deixa que ela vá limpar. Isso aqui tá horrível. Não acredito, Lê. Tá horrível. Tá horrível. Vai se tornar a mesma pessoa que ela. Eu comprei, para que eu mantei pra gelar, pra gelar do que eu queria. Não, gente, pera aí. Maria. Pera aí, tá. Olha, dona Julieta, não liga muito pro que a Leide falou pra você, não. Eu sei que você não tá acostumada com essa vida, mas pensa pelo lado bom. Isso deve ser Deus, lhe dando uma nova oportunidade de ser uma pessoa melhor. Leva isso como lição pra sua vida. Eu jamais vou fazer o que você fez comigo. Então, pega essa oportunidade que Deus te deu, que Ele tá te dando, que se torne uma pessoa melhor, que tenha um bom coração e preze pela sua família e seus filhos. Tá bom? Posso te dar um abraço? Obrigada, Maria. De nada, Maria. Que foi, se entenderam? Pode vir também, dona Julieta. Tira esse avental aí e bora pra cá, vem. Aqui é todo mundo. Bora, meu povo, sumir. Vamos, vamos. É, essa bicha aí é porrana. Bora lá, bora lá, bora lá. Cadê a faca, dona Julieta? Então, gente, vou falar pra vocês. Eu fiz essa pequena homenagemzinha pra vocês. Todos já sabem o que não é novidade, né? Que eu ganhei na Mega, né? Todos já sabem, né? Então, eu fui pra Paris, fui pra todo lugar, viajei. Mas vocês são a família pra mim. Sem vocês, assim, ó. Eu fiz questão de fazer um dia de lá, sei pra vocês. Vai ter vários, tá bom? Vou contar pra vocês. Viu, dona Julieta? Pode vir pra cá também. Chega de humilhações. E é isso, eu amo vocês. Amiga! É uma pequena demonstração de tudo, do carinho que eu tenho por vocês, tá bom? E feliz, pela minha filha, estar aqui com nós também. Com o outro, né? No caso, e a Maria, é claro. E a Maria, eu não sei, só eu sei o que essa coitada sofreu, viu, Maria? Você é merecedora de tudo. O que você almejou, conseguiu. E é isso, Maria. Muito feliz, eu te amo. Olá, alunos. Bom dia, tá? Então, eu sou a nova professora de vocês de português e eu me chamo Maria. E aí, gente, como é de prática, né? No primeiro dia de aula, nós nos reunimos aqui no auditório para nos conhecer melhor e conhecermos também nossos alunos. Vamos aqui conhecer primeiramente o nosso aluno Ivo. O Ivo é um excelente aluno e é cantor da escola. Salve de palma aqui para o Ivo, gente. Então, agora eu vou contar um pouco da minha história. Claro que é uma história simples, mas eu gosto muito de fazer isso. Eu nasci no interior, chamado São Patrício. Onde fui muito feliz com minha família. Apesar das dificuldades que passamos, muitas das vezes sem ter o que comer, porém, felizes. Eu tive uma vida bem difícil, mas graças a Deus e aos estudos e com o apoio da minha família, eu consegui mudar de vida. Aos 14 anos, eu já não aguentando mais trabalhar de roça, resolvi ir a São Luís, que foi onde eu trabalhei de doméstica. Ou como o povo chamava na época, é escravinha. Foram tempos difíceis. Várias vezes eu quis voltar. Trabalhava o dia todo e a noite quando voltava da escola, a minha patroa ainda me colocava para trabalhar, mesmo que debaixo da chuva. Antes de dormir, eu me ajoelhava e pedia para o Senhor que me desse forças para continuar. E graças a Ele, conheci pessoas, ou melhor, anjos, que entraram na minha vida para fazer com que os meus dias fossem menos doloridos. E assim, poder aguentar a jornada naquela cidade grande, longe de tudo que eu mais amava, a minha família. Com muita fé em Deus, eu persisti. E hoje estou aqui para dizer para vocês que para vencer, basta crer e acreditar no Pai Celestial, que tudo dará certo. Portanto, creia sempre. Bom, vocês já conheceram um pouco da minha história. Agora eu também quero conhecer um pouco da história de vocês. É muito importante conhecê-los um por um. Então, gostaria de saber quem de vocês pode se apresentar primeiro. Quem quer se apresentar primeiro? Eu. Muito bem, né? Bom, gente, meu nome é Marília e eu queria cantar uma música que minha mãe falou pra cantar no Pai Celestial. Venha até aí, Marília. Marília, Marília, como você é tão agindo, uma corra de tudo que eu mais amava, uma mulher que merece se quer que eu mais amava, não quero fazer. Minha mãe, eu sou, é amor, 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 mas não se lembra de uma gente que me, quando eu devo chorar, eu não vi, não apenas aguenta. Marília, Marília, eu preciso ter força, eu preciso ter nada, eu preciso ter nada, eu preciso ter nada, eu sempre tentando como uma marca, a alegria, a alegria, a alegria, a mistura, a dor, a alegria. Marília, eu preciso ter mãe, eu preciso ter casa, eu preciso ter sonho, sempre, que me dá pra ver essa marca, porque o Gostão é Maria, de ver pé na vida. Gente, isso também é bom. Marília, eu tenho medo. Marília. Marília, eu tenho medo. Marília, eu tenho medo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estou vindo aqui Deixar a última carta É engraçado Eu que te chamava de doida Vou escrever pra sua mãe Mesmo sabendo que ela Não vai voltar jamais E agora estou aqui Escrevendo pra você Mesmo sabendo que você Não vai voltar Eu queria muito poder te dizer Que você me fez mudar O conceito do mundo E a minha visão Sobre a vida E sobre mim mesmo Mas na verdade Eu queria dizer que te amo E eu não consigo te esquecer Você pode falar Talvez essa seja Sua última oportunidade Se inscreva no canal Mas na verdade Mas na verdade Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí